Desde um hospital assombrado até um encontro inesperado Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações Esses são 5 vídeos misteriosos que vão te fazer perder o sono parte 2 Número 5 A possível criatura Este vídeo que vocês vão ver a seguir foi filmado em um lago localizado no Texas, Estados Unidos Dois amigos estavam neste lago procurando um ponto melhor para pescar Quando de repente eles avistaram algo bem estranho Algo que parecia estar tomando água do lago No início eles pensaram que se tratava de um cachorro ou um animal que estava tomando água Só que o que estava ali de repente se levantou como se fosse uma pessoa gigante toda peluda Conforme eles iam se aproximando a suposta criatura ia se afastando Eles disseram que aparentava ter mais de 2 metros de altura Só que quando eles se aproximaram essa criatura saiu correndo e eles não viram mais Ao redor deste lago não existe ruas e nem casas apenas a mata fechada E aí você que está assistindo dê a sua opinião o que acha que é essa coisa O hospital assombrado O seguinte vídeo que eu vou mostrar para vocês é bem arrepiante e foi filmado em Lima no Peru Foi filmado no dia 27 de agosto de 2017 Só que nesse hospital médicos e pacientes já foram testemunhas várias vezes de fenômenos paranormais Como vultos, barulhos e coisas que se mexem sozinhas Aconteceu de madrugada às 3h49 Repare que tem um homem mexendo em uma caixa Agora preste atenção no corredor que está na frente do homem Assim que a cadeira se mexe sozinha ele se assusta e vai um pouco para trás Em seguida ele vai em direção a cadeira e a coloca no local em que estava Só que geralmente os espíritos fazem isso para avisar que estão presentes Só que ainda não acabou porque em seguida algo estranho acontece novamente Assim que ele volta para o seu local de trabalho misteriosamente a cadeira começou a andar de novo Assustado ele sai do local e entra em outra sala O próprio funcionário divulgou este vídeo e disse que a cadeira nunca se mexeu ali durante o dia Somente durante a noite Raio globular Raio globular é um fenômeno atmosférico elétrico ainda inexplicável Surge raramente durante algumas tempestades elétricas Trata-se de uma esfera elétrica flutuante que pode até tirar a vida de uma pessoa Este desenho foi pintado em 1886 É o registro de uma dessas esferas que desceu pela chaminé de uma casa assustando uma família Este outro registro é do ano de 1901 Agora eu vou mostrar um outro caso para vocês Foi filmado em um dia de chuva próximo a um cruzamento sobre as linhas do trem Preste bastante atenção porque este fenômeno é real E se você chegar a avistar um desses jamais se aproxime A estranha esfera de luz cruza os trilhos do trem soltando raios Preste agora atenção mas desta vez com um zoom Até o momento os cientistas não sabem explicar este fenômeno Número 2 O homem misterioso Este seguinte caso viralizou na internet há alguns dias atrás Aconteceu no Rio de Janeiro quando um homem misterioso pegou o Uber com uma mala Segundo o motorista tudo parecia normal Ele guardou a mala no porta malas e o homem entrou no carro Só que alguns minutos depois misteriosamente o homem acabou desaparecendo do banco de trás Assustado o motorista enviou mensagens para sua namorada sem entender o que havia acontecido Maria Eduarda Meu Deus Que isso Maria Eduarda O passageiro sumiu do meu carro Meu Deus o que aconteceu aqui senhor Maria Eduarda a mala do meu passageiro está no meu carro e ele sumiu Maria Eduarda Maria Eduarda que isso meu Deus do céu Cara cadê o homem meu Deus Maria Eduarda Eu liguei para o homem agora Ele falou eu botei a mala no carro e você andou com o carro Você me deixou na rua E eu só vi agora Tem noção? Cara não estou acreditando que eu fiz isso Como que eu fiz isso? Eu que eu vi ele entrando no carro Meu Deus Eu estou voltando para a Madureira Eu já estou na Tijuca e estou voltando para a Madureira Maria Eduarda Eu não estou rindo não cara Caralho mano Eu não estou acreditando nisso Maria Eduarda você não tem noção Eu passei mal Eu passei mal Eu olhei para trás eu só vi a mala Eu falei meu Deus o que que é isso? Cadê o homem Jesus? Garota Meu Deus Eu não estou acreditando nisso Cara estou voltando tudo Número 1 Algo na caverna Este seguinte caso foi filmado por um homem que decidiu passear nas montanhas com seu cachorro Só que durante o passeio o homem acabou encontrando uma caverna e então decidiu entrar para explorar Ele pensou que a caverna era pequena mas na verdade se tratava de uma caverna bem grande Ela possuía vários túneis então ele decidiu entrar para ver aonde saia Após passar por vários morcegos ele acabou voltando e pegando outro túnel E de repente se deparou com algo bem estranho algo que não deveria estar lá Ele acabou ficando frente a frente com algo estranho algo que aparentava estar de capa preta Ele acabou ficando frente a frente com algo estranho algo que aparentava estar de capa preta Assim que viu saiu correndo e nunca mais voltou naquele local Se você realmente curtiu este vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos Eita nóis galera espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje beleza olha que foi bem interessante Se você viu algo que eu não comentei no vídeo deixe nos comentários abaixo tá Não esqueçam por favor de compartilhar este vídeo com um amigo Assim você vai estar ajudando o canal a crescer e deixando o like também beleza Aqui embaixo tá meu Instagram me sigam lá porque lá eu aviso quando posto os vídeos novos tá bom Ó galera é o seguinte tem 4 vídeos por semana às vezes 5 às vezes 6 Então se você estiver de bobeira e não chegar a notificação entra no canal que sempre vai ter vídeos novos Que Deus abençoe a família de vocês e se inscrevam no canal Rafael Ferpa Se você realmente curtiu este vídeo quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações E aí